Vamos conhecer agora os tipos de reabsorção dentária. A gente verifica nesse esquema que elas podem ser externas, podem ser internas e podem ser interna-externa. A gente verifica dentre as reabsorções externas que elas podem ser substitutiva, transitória, por pressão, apical, lateral e cervical invasiva. Já as internas vão se subdividir em substitutiva e inflamatória. E as internas e externas, elas vão ser reabsorções às vezes difíceis de diagnosticar no sentido de entender em que porção aquela reabsorção começou. Se ela era interna e se tornou externa ou se foi o inverso. Bom, vamos começar falando das reabsorções dentárias externas. A gente verifica que essas reabsorções podem ocorrer em qualquer ponto da superfície radicular, nos dentes completamente erupcionados. Radiograficamente, a gente verifica que o contorno do canal reticular, ele vai ser mantido. A gente verifica aqui, ó, uma superposição do canal. A gente verifica aqui o conduto passando através da lesão. Então, a gente vê uma superposição dessa área referente à lesão reabsortiva sobre o canal. A linha, as margens, as paredes do canal reticular não estão agrupadas aqui ao processo reabsortivo. Eles estão superpostos. Em relação a esse mecanismo de ação, a gente verifica que houve uma agressão ao pré-semento. E aí ocorreu um processo inflamatório e um maior acúmulo de mediadores no local da reabsorção. Em relação à reabsorção dentária externa substitutiva, o que a gente vai ver sobre esse assunto? Que elas são muito associadas aos reimplantes, aos transplantes e luxações, principalmente luxação intrusiva e avulsão. Há um dano que é irreversível ao ligamento periodontal e à superfície radicular. Se vocês assistiram a aula de trauma, vocês vão verificar que na aula de avulsão a gente fala de vários protocolos que ocorrem no sentido de reverter ou impedir que esse processo de reabsorção externa substitutiva ocorra. A gente verifica que há uma ausência de ligamento periodontal que vai favorecer a anquilose dentro alveolar. E essa anquilose favorece a tração e ligação de células clássicas. Com isso, gradativamente, a estrutura radicular vai sendo substituída por tecido ósseo. A gente verifica que ela depende da destruição do ligamento periodontal. Então, por exemplo, num quadro de avulsão, a gente vai ter um dano significativo àquela estrutura do ligamento. A polpa, nesses casos, ela não está envolvida. E há grandes injúrias do ligamento que a gente reconhece, né? Uma grande injúria como mais de 20% da superfície radicular. E, nesses casos, a gente vai ter um número de células vitais remanescentes reduzido. E a gente vai ter células osteogênicas que vão se movimentar e vão colonizar a superfície radicular. Bom, ela não pode ser revertida. Ela é assintomática, o DEM... E, nesses casos, ela não vai terishops aought были fazer投je. E, nesses casos, ela não vai tervidão. Pois, por exemplo, ela não vai ter sabizado deutive ringle. E, nesses casos, ela não vai terabetizionalmente a superfície radicular. Obrigado.